Eu questiono muito o trabalho do Sampaoli, não pelo trabalho dele dentro de campo, mas pelo trabalho dele fora de campo, principalmente se a gente tirar a passagem dele pela Universidade de Chile e a seleção chilena. No Santos ele durou um ano e durou porque estava com bons resultados em campo, porque fora de campo foi uma confusão e deixou um prejuízo enorme. No Atlético Mineiro ele já diz que pode sair a qualquer momento, então eu não sei se é um treinador, por mais qualificado que ele seja, eu não sei se é um treinador que vale a pena comprar a bronca, sabe? Ele pede muito jogador, essa conta do Atlético Mineiro vai chegar uma hora, o Atlético Mineiro é o time que mais gastou no fio ao brasileiro, eu acho, nesse ano que é um ano complicado. Pagar, pô, só o Cruzeiro pagar a conta não dá não, cara, essa galera tem que pagar também, dá dor. É que as contas do Cruzeiro já fazem aniversário, é outro tipo de conta.